Que fofo Mas que curva que me causa Ai que bolo fofo Hoje eu vou pegar essa muleta Hum, tá bom Esse assunto me dá gosto Ai que bolo fofo Até solta inveja da minha gata Eu tô louco, louco Mas bem louco, louco Pra aumentar um pouco Hoje eu vou bater uma lepa Ai, 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 tá bem Já casei de vários compromissos Agora quero múmia com juízo Ai, 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 tá bem Já casei de vários compromissos Agora quero múmia com juízo Pigo, pigo no volante Ai que negra linda e interessante Na novela vejo esse romance Se a tua mulher é fofa Então a minha é provocante Ai que bom pedisco Se és a bola então sou tico, tico Quero compromisso Se queres pretinho Então casa comigo Eu tô louco, louco Mas bem louco, louco Mas pra um lado vou pôr Hoje não terei nenhuma restaça Ai, 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 tá bem Já casei de vários compromissos Agora quero múmia com juízo Ai, 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 tá bem Já casei de vários compromissos Agora quero múmia com juízo Ai, 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 tá bem Já casei de vários compromissos Agora quero múmia com juízo Ai, 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 tá bem Já casei de vários compromissos Agora quero múmia com juízo Ai, 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 tá bem Já casei de vários compromissos Agora quero múmia com juízo Ai, 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 tá bem Já cansei de vários compromissos Agora quero mulher com juízo Tá bem, tá bem, yeah Tá bem, tá bem, yeah Tá bem, tá bem, yeah Tá bem, tá bem, yeah